Olá, 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 olá. Boa noite, camaradas de todo o Brasil. Boa noite, camaradas de toda a América Latina. Boa noite, camaradas de todo o mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live da TV Boitempo. Este que é o maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 331 mil inscritos. Inclusive, se você não for um deles, fica o convite para você se inscrever na TV Boitempo e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar ou uma live nova começar. A transmissão de hoje acontece também pelos canais do YouTube do Christian Dunker e do Guilherme Boulos. Convidamos vocês a acompanharem também o nosso podcast, a Rádio Boitempo, com episódios novos toda quinta-feira. Amanhã de manhã tem mais, disponível em todos os agregadores de podcast, além de nos seguirem no Instagram, no Facebook, no Twitter, no nosso canal, no Telegram e assinarem nossa newsletter. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. Essa é a quinta live da série Democracia no Divã, com encontros mensais que estão sendo realizados aqui pela TV Boitempo, convidados para debater com Christian Dunker, Associação entre Psicanálise e Democracia, por ocasião do lançamento de seu novo livro, Lacan e a Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios. No encontro de hoje, Dunker conversa com Guilherme Boulos, em mediação de Priscila Santos. O último encontro da série acontecerá no dia 20 de julho, quando Dunker receberá Maria Lívia Tourinho Moureto. Então, voltem até lá, a gente tem mais uma oportunidade de rever os últimos encontros. Lembrando que as obras do Christian Dunker estão disponíveis na loja virtual da Boitempo, em versão impressa e e-book, assim como disponíveis nas livrarias de todo o país. A Boitempo também publicou um livro de Guilherme Boulos, há alguns anos, chamado De Que Lado Você Está? Esse livro também está disponível. Antes da gente começar, tenho dois avisos para passar para vocês. Hoje é o último dia para assinar o Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, e receber a Caixa de Junho, com o livro Duas Táticas da Social Democracia na Revolução Democrática. O novo título da coleção Arsenal Lênin, de Vladimir Lênin. Lênin, em versão impressa e e-book, com um livreto de brinde, com dois artigos de Lênin, com os textos Em Memória da Comuna e a Guerra e a Social Democracia da Rússia. Assinando o Armas da Crítica, todo mês você recebe, em primeira mão, um lançamento antecipado do catálogo da Boitempo, em versão impressa e em e-book, além de um brinde, de um marcador e também de um adesivo. Dentre outros benefícios, como 30% de desconto na loja virtual da Boitempo, e desconto nos cursos do COPE, plataforma que conta com cursos, com a participação de diversos autores da casa, dentre eles o curso do Guilherme Boulos, que está aqui conosco hoje. Assinantes do Armas da Crítica tem 99% de desconto no curso do Guilherme Boulos. Então, é uma dica para lá de especial. Se vocês quiserem receber em primeira mão o livro do Lênin, vocês têm até as 23h59 de hoje, 15 de junho, para assinar no site armasdacritica.com.br. Antes da início do debate de hoje, um convite. O Salão do Livro Político acontece na próxima semana, entre os dias 20 e 25 de junho de 2022, com debates, cursos e feira de livros no Teatro Tuca Arena. da PUC de São Paulo, durante os primeiros quatro dias, seguido de dois dias de atividades online, no 24 e no 25. A programação contará com um curso sobre revoluções em todo o mundo, e mais de 15 mesas de debates sobre democracia na América Latina, literatura e gênero, ecologia, questões sociais. Vai ter lançamento de livros exclusivos, e uma feira de livros com mais de 70 editoras independentes. Entre os destaques da programação do Salão do Livro Político, estão a Sônia Guajajara, Preta Ferreira, Ricardo Antunes, Marli Viana, Fernando Moraes, Juliane Furno, Elias Jabor, Juliano Medeiros, José Elia Guiar, Valério Arcari, que vai lançar um livro pela Boitem durante o evento, Débora Baldin, Jones Manuel, Ana Paula Salviati, Luiz Bernardo Pericaz, e Guilherme Boulos, que estará na mesa de abertura, na segunda-feira que vem, às 19, ao lado da ex-presidenta Dilma Rousseff, de Manuela Dávila e de Álvaro Garcia Lineira, vice-presidente da Bolívia, entre 2006 e 2019. A programação completa do Salão do Livro Político está disponível no site do evento, ou nas redes do Salão e da Boitem. Se você não estiver em São Paulo, as palestras e os debates serão transmitidos ao vivo pelos canais do YouTube do Salão do Livro Político, da PUC-SP, da Boitempo, da Autonomia Literária, e todas as editoras participantes oferecerão desconto em suas próprias lojas virtuais. Então, fique o convite, acompanhe o Salão do Livro Político. Vamos, então, à conversa de hoje, cujo tema será Negacionismos e Resistências, com a mediação de Priscila Santos, que é psicanalista, doutoranda pelo IPUSP, membro do Laboratório de Psicanálise de Sociedade e Política, e militante do Movimento de Mulheres Olga Denário. Eu passo a palavra agora para a Priscila e desejo a vocês uma excelente atividade. Olá, boa noite a todas, todos e todes. Uma alegria a gente estar aqui hoje neste encontro para mais um debate do nosso querido lançamento do Latoia Democracia, de Christian Dunker, e aí no convite hoje, pela Boitempo, com a minha mediação também, do Guilherme Boulos. Bom, é um livro importante, acho que, como o Christian já coloca na sua exposição, logo na introdução, dizendo da importância de pensar uma psicanálise que esteja, então, implicada de alguma forma ética e epistemologicamente para pensar os desafios do seu tempo. Acho que o livro vem exatamente nessa esteira para nós pensarmos. E eu inicio, logo de partir daqui, convidando os nossos dois debatedores para falar um pouco sobre o livro, sobre a conjuntura e sobre as propostas que nós temos a partir de Lacan e a democracia. Eu vou começar, então, a partir do convite, vou apresentar os dois, os dois palestrantes, mas vou começar a partir do nosso convidado especial hoje, que é o Guilherme Boulos. Ele é professor, ativista social do Movimento dos Trabalhadores Sem Peças, do MTST e da Frente Povo Sem Medo. Ele concorreu o primeiro e o segundo turno na Prefeitura de São Paulo, em 2020, e a presidência da República pelo PSOL, em 2018, sendo o mais jovem a postulante ao cargo na história do Brasil. Atualmente, ele ministra cursos de extensão na Escola de Sociologia e Política e cursos livres pelo Instituto Democrativo, iniciativa que coordena. Após as eleições, retomou sua atividade como professora e sua atuação no MTST e na Povo Sem Medo, e segue como uma das lideranças sociais da oposição ao governo Bolsonaro. Então, primeiro, eu vou convidar, então, Guilherme Boulos, depois apresento, e nós convidamos aí o Christian para poder debater. Com a palavra, Guilherme. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Deu uma travada. Travou? Travou. Guilherme? Será que eu espero um pouco? Esperamos um tanto. Está reconectando. bom. Enquanto o Guilherme reconecta, queria agradecer, Priscila, a tua presença, agradecer o Cassiano, que liberou você para estar entre nós nesta noite. Cassiano, filhinho querido, a Priscila, recém-nascida, não é? Está pequeno. Eu acho que é um prazer estar contigo nesse debate. Muito me honra a presença do Guilherme entre nós. Já adiantando uma coisa que alguns talvez não saibam, como o Guilherme tem uma formação em psicanálise, ele estudou Lacan, ele tem um background, uma formação na filosofia, na filosofia da USP. Ele é mais ou menos contemporâneo, Vladimir, eu, outros tantos que estudamos na filosofia nos anos 80, 90, e faz um trabalho que a gente acha notável, muito diferente, de conectar o longo percurso acadêmico, a excelência de formação com a periferia, com as aulas em escolas públicas, com o trabalho no MITST, com as cozinhas populares. Estou te apresentando aqui de forma mais extensa, Guilherme. Bem-vindo aqui de volta. Bem-vindo. Obrigado. Guilherme, estamos falando exatamente da sua ligação com a psicanálise, a sua tese também, vamos tocar um pouco nela hoje, mas, enfim, com a palavra, então, para a gente iniciar o debate. Vai lá, Guilherme. Obrigada. Toda vez que cai uma conexão num evento como esse, me vem, Christian, de que Lacan nunca foi tão atual quando ele dizia que a comunicação não existe. Em tempos de redes móveis privatizadas, de serviços precarizados para o superlucro das grandes corporações, definitivamente, de forma literal, a comunicação não existe. Mas, enfim, estava aqui quando caiu a conexão dizendo da honra que para mim é poder estar hoje num bate-papo como esse, dialogando sobre o novo livro do Christian e quero começar, na verdade, com um testemunho, porque o Christian é uma figura que fui me aproximando nos últimos anos e a gente se conhecendo melhor. E, assim, o Christian é uma pessoa, além do... Conheci o Christian pelos livros, porque li os livros do Christian, vi a produção dele e eu sempre interessado na psicanálise, é um tema que me pegava, mas o Christian é uma figura humana de uma generosidade sem limite e uma pessoa que faz o esforço tão necessário no campo psicanalítico que é o esforço de popularização da psicanálise. Porque eu acho que um dos estigmas que a psicanálise pegou, e aí já entrando no tema, quando o Christian faz toda essa reflexão em torno da relação entre psicanálise e democracia, a partir da perspectiva lacaniana, a psicanálise, na sua prática, historicamente, ela foi muito pouco acessível e, nesse sentido, muito pouco democrática. A psicanálise se tornou, você poder fazer análise, quase que um privilégio de setores médios, de setores elitizados, da sociedade. Passa por aí também uma reflexão da relação entre psicanálise e democracia. O Christian é uma das pessoas, por exemplo, que está na linha de frente, que teve durante a pandemia no debate de criar clínicas populares e sempre preocupado de levar essa discussão para o chão dos movimentos sociais, para o chão de uma perspectiva política transformadora. Eu acho que esse é um lugar quase único, eu diria, é um lugar raro e, por isso, para mim, é muito honroso estar aqui dialogando com o Christian sobre o Lacan e a democracia. eu queria pontuar três questões, três reflexões que vieram para mim lendo o texto do Christian. Uma primeira, eu acho muito interessante essa perspectiva da aproximação pela palavra. O Lacan coloca a psicanálise como linguagem e aponta, isso já estava no Freud, naturalmente, no método, na técnica terapêutica da psicanálise, o papel que tem a palavra, mas o Lacan dá uma centralidade para a palavra, trazendo uma teoria linguística e tudo mais, do inconsciente como linguagem, e o Christian, no texto, coloca, quer dizer, o que é a democracia? A democracia parte do uso livre da palavra no espaço público. A democracia, portanto, tem uma forte dimensão comunitária, de troca, de partilha, muito além das formalidades democráticas que, vamos dizer assim, uma cartilha da democracia liberal coloca para diferenciar o que é uma democracia e o que não é uma democracia. mas a democracia, como um conceito que precisa ser valorizado, ela vai além, ela passa por participação, ela passa por diálogo, ela passa por busca de entendimento, ela passa por valorização do público e do comunitário e pela palavra. E que a perversão da palavra ou a individualização, a privatização da palavra também é a perversão da democracia. e a privatização da democracia, ou seja, a democracia perdendo a sua dimensão de dispositivo comunitário, intersubjetivo. E também, nessa mesma reflexão que o Christian trouxe no livro, é também uma oposição entre a política tradicional, que é bem pouco democrática, e a prática psicanalítica. Então, a política tradicional, ela busca, a todo momento, um apagamento dos conflitos, uma negação dos conflitos, não reconhecimento da legitimidade da dimensão do conflito. E a psicanálise é justamente trazer à luz os conflitos para buscar uma transformação. o que é a política conservadora, a política tradicional conservadora? É uma negação dos conflitos, entender a evolução da sociedade como uma evolução linear, não com rupturas, não com choques, uma tentativa de... É a ideia histórica, por exemplo, no Brasil, que se construiu de um conceito de democracia racial que nunca existiu. É a ideia de que uma... A letra de uma Constituição que propõe igualdade por si só pacifica a sociedade, mesmo que essa igualdade seja formal, seja de direito, e não de fato. Então, essa perspectiva da psicanálise trazendo a dimensão da palavra e a dimensão do conflito que são tão essenciais para a democracia foi uma coisa que me chamou bastante atenção na leitura do Christian. Um segundo ponto é uma leitura histórica que o Christian faz com a qual concordo muito. Tanto sobre a ascensão e a hegemonia neoliberal a partir dos anos 70 e o que isso significou do ponto de vista da privatização da vida e que o Christian num outro livro conceitualiza como a lógica do condomínio, a lógica neoliberal é, por sua essência, segregadora. vamos trazer isso para uma dimensão inclusive, para além da dimensão econômica, da financiarização da sociedade, da financiarização da vida, eu prefiro trazer para um campo que é o caminho melhor, que é o campo das questões urbanas. O que que são as cidades neoliberais? O David Harvey vai falar que a cidade neoliberal são as cidades fantasmas. Por quê? Porque elas segregam, cidades neoliberais separam, criam ambientes segregados, que são os ambientes do condomínio, então é o condomínio residencial cercado por muros com uma ilusão de segurança a todo momento alimentada quase que num frenesi por uma ideologia do medo. Depois o condomínio empresarial onde as pessoas vão trabalhar, o condomínio comercial que é o shopping center que se torna ali o espaço segregado e homogêneo de lazer e de consumo ao mesmo tempo e a cidade é um local de passagem esvaziado. A cidade que historicamente está relacionada ao nascedor da democracia, porque a cidade está relacionada ao nascedor da democracia como espaço de convivência. A cidade neoliberal perde a sua dimensão mais especial, mais potente que é a dimensão da convivência. Então as pessoas em automóveis fechados transitam entre diferentes condomínios numa lógica de superproteção e de segregação, onde não há espaço para convivência. Essa lógica neoliberal gera uma crise, uma crise urbana, as lutas pelo direito à cidade que nós vimos sobretudo na última década. ou seja, as lutas por mobilidade urbana diante da segregação centro-periferia que joga os trabalhadores para mais longe, mantendo nos centros a oferta de emprego, a infraestrutura, os serviços, que, portanto, aumenta as distâncias e, ao aumentar as distâncias, agrava a crise de mobilidade. Não dá para entender junho de 2013 no Brasil sem esse contexto, sem esse pano de fundo da produção de uma cidade cada vez mais segregada, de um país que havia melhorado da porta para dentro, mas teve dificuldades de melhorar da porta para fora, de uma sociedade que aumentou entre os pobres, inclusive, entre os trabalhadores, a sua capacidade de consumo, mas que isso não se traduziu em conquistas comunitárias, se traduziu em ganhos individuais, uma ascensão social pelo consumo, que o Pepe Mujica muito bem definiu, caracterizando os limites do ciclo progressista latino-americano no século XXI, como nós formamos consumidores, mas não formamos cidadãos. Uma espécie de uma autocrítica, porque ele faz parte disso também quando governou o Uruguai. Então, você tem reações de defesa do espaço público, de repotencialização do espaço público em uma série de movimentos coletivos urbanos no mundo inteiro. Você teve explosões sociais, na Turquia, na Praça de Exil em Istambul. O motivador imediato daquela revolta foi a tentativa de construir um centro comercial e uma mesquita numa área que era um parque público de convivência. Aqui no Brasil, antes, inclusive, para além de junho de 2013, tivemos o Ocupo Estelita em Recife, que era também algo dessa mesma dimensão, de uma dimensão comunitária. Agora, depois, e é aí que eu também concordo muito com a leitura do Christian sobre junho de 2013 no Brasil. Junho de 2013 é um fenômeno extremamente complexo, difícil de dizer, inclusive, porque nós ainda estamos vivendo as consequências de junho de 2013. de um lado, ele foi uma reação ao modelo de cidades fantasma neoliberais segregadoras, movidas pelos interesses dos grandes fundos imobiliários, da especulação e tudo mais, mas, de outro lado, ele também veio muito rapidamente uma contra-reação, uma contra-reação ainda mais conservadora, mas se apropriando da palavra e do léxico rebelde sob a forma de antipolítica e que vai nos colocar e criar as condições para um ascenso da extrema-direita. Aliás, já neste modelo de cidade neoliberal, você vê as condições de ascensão dos valores de extrema-direita. Quando a cidade deixa de ser um espaço do encontro com o diverso, quando não se tem um encontro, quando o encontro se dá unicamente no anonimato das redes sociais, você favorece a intolerância. O encontro, a presença, nos produz humanamente tolerância. A ausência do encontro gera uma idealização negativa do outro que alimenta a intolerância. A cidade como espaço de convivência também gera sensibilização, empatia, capacidade de se colocar no lugar dos outros. A perda desses espaços de convivência gera indiferença, a frieza, olhar para alguém que está jogado numa calçada, na rua, um sem-teto, como um... ou como um ninguém, como um invisível, ou, às vezes, até como uma ameaça à minha própria segurança. E essa ausência de convivência é uma ausência de alteridade que promove o medo. E é nessa equação medo, ódio, ressentimento que vai se construir, digamos, o padrão afetivo do vínculo de extrema-direita, onde vai se erguer também o bolsonarismo. E queria trazer uma terceira e última reflexão nessa primeira fala, que também está no escrito e na reflexão do Christian, que são as saídas do ponto de vista de uma radicalização da democracia. Veja, a crise da democracia é uma crise internacional. Gosto muito da formulação do Boaventura de Souza Santos, num livro publicado, inclusive, pela Boitempo, em português, Adifício Democracia, quando ele diz o seguinte, sim, a crise de representação, o mal-estar em relação às democracias liberais que marca e caracteriza o nosso tempo, ela tem a ver com uma grande contradição de que o poder econômico se internacionalizou e o poder político permanece local, nacional. Então, você tem corporações transnacionais não reguladas por nenhum poder político internacional e que tem uma potência muitas vezes superior à dos próprios Estados nacionais, que levam a um sequestro da democracia, porque você elege seus representantes, mas esses representantes dentro deste limite da democracia liberal passam a atuar seguindo regras e diretrizes daqueles que não são eleitos nem elegíveis, que é o poder econômico. E aí você tem uma perversão profunda da democracia e isso alimenta a descrença da democracia, porque na consciência popular fica, tudo bem, eu elejo um, eu alterno com o outro, elejo um terceiro e não muda. Os donos do poder permanecem os mesmos, porque esses não estão sujeitos à eleição. E isso vai alimentar um sentimento de antipolítica, de rejeição à política, de que não há solução por dentro da política que é um manancial para o crescimento da extrema direita e de soluções autoritárias. Qual é a saída desse impasse? Aí, eu também, novamente, concordo com a reflexão do Christian, de que a saída passa por radicalizar a democracia a partir de processos participativos. A democracia representativa está sujeita a outros poderes não democráticos, que estão fora da esfera pública, que são poderes econômicos, que, enquanto nós tivermos um sistema econômico internacional e global com essas configurações, seguirão incidindo sobre os Estados nacionais e sobre a política dos Estados nacionais, por mais democrático que eles sejam. Qual é o antídoto que se tem em relação a isso? É construir contrapoderes que limitem também o papel da democracia representativa a partir de processos participativos. desde a definição do orçamento com os orçamentos participativos que parecem que saíram de moda. Não se discute mais orçamento participativo no debate público brasileiro, muitas vezes nem na própria esquerda, que é um mecanismo extremamente eficiente, ainda mais quando ele não é apenas para inglês ver, quando ele não é simbólico, quando ele pega uma parte expressiva do orçamento e leva a sério e efetiva as demandas que são aprovadas comunitariamente, são processos que a nossa Constituição formalmente prevê, mas a nossa configuração política raramente faz plebiscitários. Como é que se aprova mudanças constitucionais tão drásticas como se aprovou no Brasil, se dá um cheque em branco para o Congresso sem passar por referendos e por plebiscitos? Esse debate precisa ser trazido se a gente quer de fato recuperar ou reconstruir um outro patamar democrático, porque senão Bolsonaro não é acidente, senão nós teremos de tempos em tempos novos bolsonarismos e novas ondas de extrema direita traduzindo o sentimento de antipolítica de uma forma autoritária por um vazio, por uma lacuna que a democracia liberal representativa deixa para nós. A saída em relação à antipolítica não é simplesmente nós valorizarmos a democracia formal que o Bolsonaro ataca quando fala em fechar o Supremo, quando fala em fechar o Congresso, quando censura, quando fala em golpe. Para que a gente possa vencer esse processo, nós precisamos convencer a maior parte da população de que a democracia é um bom negócio. e, para isso, isso passa por envolvê-los, por fazer parte. Isso é o processo de radicalização democrática. Eu paro por aqui, já falei, acho que, bem mais do que era o meu tempo reservado inicialmente. Eu tenho esse péssimo costume de me empolgar e falar demais, mas, enfim, devolvo aqui a palavra para você, Priscila. Estou muito ansioso também para o Christian e a gente promover esse diálogo. Obrigada, Guilherme. Estava no seu tempo, tranquilo. Bom, passamos agora para Christian Dunker. Ele é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Obteve o título de livre docente em psicologia clínica após realizar pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. Atualmente é analista, membro da escola do Fórum do Campo Lacaniano, tem experiência na área clínica com ênfase em psicanálise, atuando principalmente com estrutura e epistemologia da prática clínica, teoria da constituição do sujeito, metapsicologia, filosofia da psicanálise e ciências da linguagem. Ele coordena, ao lado de Vladimir Safatle e Nelson da Silva Jr., o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise e o LATUSFIP, e é autor de várias obras pela Boitempo, como O Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma de 2015, que foi um livro ganhador do Prêmio Jabuti em 2016, na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento, e também A Arte da Quarentena para Principiantes em 2020. Christian, vamos lá com você quando a gente começa esse bate-papo. Bom, disso tudo, queria agradecer a Boitempo, todo mundo que concorreu para a gente poder estar junto aqui hoje, Priscila, sobretudo Guilherme, que na sua agenda super apertada, trabalha aí de pré-campanha, a candidatura de deputado federal, pelo PSOL, é uma honra você ter aberto um espaço, não sei se eu comprei, eu sou assumido antes, mas você ter aberto um espaço para estar aqui com a gente conversando, eu acho que é uma, é assim que se faz política, conversando com todo mundo, em vários meios, em vários setores, se expondo, apresentando ideias, e eu me senti muito bem lido pelas tuas colocações, inclusive em algumas conclusões que estavam assim meio pendentes e que você acabou, acho que, nomeando bem coisas que não estão no livro, mas que deveriam estar, eu vou tentar chegar nesse ponto, eu acho que é começar por essa afinidade entre política e o campo da palavra no espaço público, da palavra participativa, da palavra comunitária, porque acho que esse livro vem num momento em que a gente poderia dividir o cenário político de várias maneiras, desde a mais simples, entre esquerda e direita, mas eu gosto de uma geografia, de um litoral que opõe aqueles que querem colocar a palavra, palavra enquanto conflito, enquanto meio de convivência, mas também como você começou a tua observação, como lugar do desencontro, a comunicação que é desconexão, que é atrapalhamento, mal entendido, que é disputa, disputa de sentido, disputa de narrativa, ou seja, acho que a gente pode dividir a geografia da qual a gente está vivendo entre aqueles que querem algum resgate da palavra, aqueles que cuidam da palavra, seja a ciência, seja os artistas, seja a imprensa, certo tipo de imprensa, sejam as instituições, sejam os movimentos de base, os movimentos comunitários, seja a igreja, tem uma parte desse capítulo onde eu tento discutir religião, porque, bom, vamos falar do cristianismo, o cristianismo enquanto religião muito importante no Brasil, e essa vicissitude, os neopentecostais, que tipo de neopentecostalismo, mas, por exemplo, só para falar no campo da religião, você tem essa mensagem de que no começo era a palavra, em princípio, era verbum, et verbum, era beum, no princípio, era a palavra, e a palavra é Deus, eu acho que não há cristão que vai discutir com a ideia de que, olha, o que salva é a palavra, mas aí, a gente diria assim, tem aquela palavra que salva, que gera o desencontro, que gera o conflito, e tem a palavra que cala, tem a palavra que silencia, tem a palavra, e aqui vem uma expressão que eu não usei no livro e que você introduziu, adotei, a palavra privatizada, a palavra que tem dono, eu posso falar, você não, e essa palavra é minha, porque eu estudei, porque eu tenho, sei lá, essa prerrogativa, você não pode usar, porque esta palavra foi privatizada. É impressionante como a gente, na vida cotidiana, vai se deixando levar por esse outro sentido, vamos dizer assim, de propriedade, talvez não tematizado pelo Marx, que a ideia é de que tem palavras que tem dono, assim como tem espaços dentro da cidade que deviam ser públicos, mas são privados. Esse aqui eu posso falar. Tem um livro que eu gosto muito, de uma escritora indiana, muito curto e muito poderoso, sobre política, a política começa pela seguinte pergunta, o subalterno pode falar? Subalterno, a definição dela, quando é que ele fala? Ah, quando perguntam para ele. Quando dizem, onde é que fica a portaria? Como é que eu saio daqui? Quem é que pode falar? Eu vou por aqui, eu vou por ali. Ou então faça isso. Ou seja, o subalterno se define mesmo, porque a palavra não é dele, a palavra é dada para ele. O outro, né? Diz, o outro transfere, o outro dá, deixa para ele poder falar. Acho que isso tem que ver com uma das origens desse trabalho, que é a minha parceria com o Cláudio Tebas, um palhaço profissional, que, aliás, quer muito conhecê-lo, alguém que trabalha junto também aos movimentos sociais e aos hospitais. E o Cláudio Tebas fez um vídeo incrível, chamado Fala que eu não te escuto. Onde ele sai pela cidade, fazendo perguntas, perguntas do tipo, posso assaltar essa loja? Onde eu coloco a bomba? Eu sou um terrorista? E as pessoas vão respondendo, como se nada fosse. Por quê? Porque a gente tem uma espécie de oclusão da capacidade de escutar em função da distribuição geográfica do poder, de quem fala, quem escuta. Isso tem muita relação com quem manda, quem obedece. Isso tem muita relação com esse tópico que você cruzou, que estamos enfrentando, e eu acho que toca um pouco a recepção do livro, que é a política e a antipolítica. Nesse embate, a gente pode traduzir por aqueles que querem mais palavra, que querem palavra para mais pessoas, que querem palavra mais polifônica, e aqueles que querem menos palavra, querem mais ordem, obediência, silenciamento, e não vamos falar, vamos fazer, trabalha que uma hora a gente pensa no que a gente quer. A antipolítica, ela tem que ver também, não sei se você concorda, Guilherme, com uma teoria meio nebulosa de que o poder, o poder é ruim. Quem tem poder, quem quer poder, está automaticamente contaminado. Bom é aquele que está, assim, acima de qualquer esfera de poder, do lado de qualquer esfera de poder. Por quê? Porque é aquele que não quer pôr, vamos dizer assim, o poder em circulação. É aquele que quer manter a propriedade do poder. e a antipolítica, como define aí o Didiak, ela tem várias origens, desde aquela comunidade radical, arqueológica, daqueles que dizem, não, nós temos que voltar para uma espécie de família que a gente não sabe direito qual é, mas é a família das origens, em que a política não vai ter mais política, não precisa de política, a gente aboliu a política. Por quê? Porque só tem a família, família ampliada. Aí não tem mais política, a família é uma coisa ótima, linda, maravilhosa, mas não é democrática. A única coisa que a família não consegue ser, pode ser muito amorosa, pode ser nosso refúgio, mas na democracia, quer dizer, a Priscila é a mãe e o Cassiano é o filho, mas vamos mudar isso, não quero, não vai dar. O Sandino é o marido, mas quero mudar, agora não dá. Você tem identidades ali posicionais, mas tem gente que quer esse jeito da gente não circular a palavra. Um segundo completamento que eu acho que você fez para o livro, uma contribuição, é perceber que uma oposição dentro dele é entre o poder, a palavra, a organização na forma vertical das instituições e as instituições com as virtudes e vicissitudes que a gente tem no Brasil, e uma outra forma a poder que são as comunidades, que, em geral, dependendo da comunidade, se ela for uma comunidade por vir, como a gente vai falar numa democracia por vir, ela tende à horizontalidade. inclusive as comunidades digitais, elas têm essa propriedade, não tem carteirada na comunidade digital, não tem, eu sou professor titular da USP, agora eu quero cinco milhões de cliques, não vai acontecer, se você não falar, não acontece, e tem uma distribuição, vamos dizer assim, horizontal da coisa, mas a tua ideia aí que avança a coisa é falar, isso eu não tinha pensado, de como a participação é uma espécie de choque, ela é uma espécie de lugar de transição entre instituições e comunidades, porque participar é, ao mesmo tempo, pertencer, e sinto parte desse processo, desse lugar, desse ponto simbólico na cidade, mas eu também me pretendo participar de um sistema que representa todas as comunidades, todos os lugares. A ideia de participação é como a ideia de democracia, ela é dupla, eu participo porque eu estou aqui, eu sinto membro disso, mas porque eu posso sair disso, porque eu posso ser também uma pessoa política, no sentido de deixar minhas origens, minhas fidelidades sanguíneas, minha família, e entrar num espaço em que vale a minha palavra. Não vale dizer eu sou o filho de, eu sou o neto de. Bom, esse é o problema aqui na democracia, democracia brasileira é justamente que entre instituições e comunidades a gente tem ou uma colusão, um engole o outro, daí você não tem democracia porque um se impõe ao outro, ou então uma destruição das instituições ou das comunidades. Como é que a antipolítica acaba com as instituições? Dizendo que nós queremos menos Estado, o Estado só prejudica, tudo que tem que ver com o Estado é ruim. daí o que acontece? O Estado se retira das periferias, do Vale do Javari, da mineração em Roraima, o Estado vai saindo, e daí o que vai acontecer? Vai acontecendo milícia, vai acontecendo pior, a pedido dos antipolíticos. Não querem que o Estado, enfim, enquanto conjunto de instituições, enquanto coordenador das instituições, opere ali. então é uma política suicidária por um lado. Do outro lado, você vai dizer assim, vamos abolir as comunidades, vamos suspender as comunidades. E aí você vai ter um massacre de jovens negros de periferia, você vai ter criminalização de movimentos sociais, você vai ter assim, tudo aquilo que se organiza espontaneamente e que não quer lucro, que não tem estrutura de empresa, é literalmente proibido. Tem que acabar. Tem que, ó, isso é uma coisa que eu não sei entrar, lidar na minha geografia mental, então eu imagino que isso não tem direito à existência. Eu acho que nessa tua colocação a gente tem um diagnóstico de por que que, tudo bem, tem ódio à democracia por todas as partes do mundo, mas a gente parece ter desenvolvido o nosso, o nosso homem em Brasil, nossa versão brasileira desse ódio à política, que presume assim, uma guerra contra instituições que não existem ou que não estão colocadas, não vão fazer uma guerra contra o SUS. Mas o SUS foi implantado? Tem SUS em todo lugar? Não, não tem, mas eu quero que acabe. Uma guerra contra a ineficiência do Cresa, mas ele chegou nas pessoas? Não, não chegou, mas eu quero que não tenha. uma espécie de guerra fantasma, de criação de inimigos, que eu acho que tem que ver com esse capítulo que a gente está discutindo, que são os negacionismos. Então, tem o negacionismo de primeira ordem, vamos dizer assim, que é assim, os milhões de pessoas que estavam, às quais foi negada a palavra. Você não fala, você obedece, você não participa, você não opina, eu não vou te dar formação política, inclusive, eu não vou te dar a oportunidade de participar em nada. Não vai ter MT, ST, eu vou deixar você assim como um mero indivíduo, que ou se organiza como empresa, ou enfrenta o mundo sozinho. Quer dizer, tem então o negacionismo, que é, vou chamar assim, de raiz, porque essa pessoa, com anos e um passado histórico, de ser negada na sua palavra, na sua participação, o que ela vai fazer compreensivelmente quando ela entra no espaço público? Eu vou negar. Eu vou negar assim como eu fui negado. Primeira reação. Eu também faria isso. Bom, mas aí você tem um segundo negacionismo, que é o fascista, que é aquele que sabe da negação, que sabe da exclusão, que sabe da segregação, e que daí vai começar a produzir uma espécie de instrumentalização, que é a negação da política. Eu vou negar a política para quê? Para que eu seja o político. Daí eu sou o político que não é político e que é eleito como bom administrador, como chefe guerreiro, como qualquer outra coisa. Eu vou ser o negacionista da ciência. E a ciência, vamos dizer assim, é um ótimo exemplo dessa mistura entre instituição, acontece nas universidades, alguém tem que pagar pela ciência, alguém tem que pagar pela educação. É, mas ciência de verdade só acontece quando a gente tem uma comunidade de trabalho. Outro, você tem muito dinheiro, daí você paga todos, e só fica com as pesquisas que interessam. Pesquisa de verdade, organicamente, tem que estar ligado ao quê? as demandas sociais, o enfrentamento da realidade, vacinação, esclarecimento, vamos dizer assim, dos obstáculos que tocam a todos. Mas aí vem o mesmo raciocínio. Eu te privo de ciência, daí você bate palmas para mim porque eu estou afastando o grande mal. Eu privo você dos benefícios trabalhistas, eu bato palmas porque você está me afastando do horroroso Estado. o negacionista de segunda ordem é um necropolítico, é um necropolítico profissional, ele leva as pessoas a uma atitude suicidária. E não é à toa que a gente vai ter aqui, então, como efeito do negacionismo, aquilo que você estudou no seu mestrado, quer dizer, o desengajamento comunitário mais conflito social da indepressão, da pessoa que não pertence, que não participa, que não consegue se engajar em nenhum processo transformativo. Porque sofrer é ruim, é mal-estar, é visceral, a psicanálise tem aí a sua ética trágica, mas não vamos, não tem boa nova, é ruim. O que tem para hoje é bem ruim, mas onde é que está a diferença? Isso aí se transforma ou isso aí eu tenho que aceitar perenizar e reproduzir? se transforma como processo coletivo ou é minha culpa, minha máxima culpa? Isso aí é tratável, o mal-estar é tratável, ele se transforma em coisas interessantes, produtivas, ele gera amor, por exemplo, ele é capaz de gerar amor, ele é capaz de gerar... A gente fala muito em democracia enquanto sistema institucional, de representação, mas não sei se você concorda, a democracia é também um afeto, é também uma maneira de a gente estar com os outros e, nesse sentido, é um afeto que tem uma história, não é a única, mas é que ele tem uma história nesse país. A precariedade, o desamparo, ele gera formas comunitárias de amor, de solidariedade, de solução coletiva para problemas, isso aí, são formas de amor, são formas, vamos dizer, que levam a identificações, mas que levam a transferências, que é como a psicanálise opera transformações sobre as pessoas, ou seja, em relação e a partir desse meio aí que é o amor. Me corta aí, Priscila, usa o método OULOS, segmentação de discursos excessivos. Ótimo. Dizem quando eu estourar o tempo, mas eu queria passar para a sua segunda questão, que é a questão urbana, das cidades esvaziadas, da crise de mobilidade e a interpretação de 2013. Porque eu acho que hoje, mais do que ninguém, você tem um saber vivido sobre as ruas, sobre as ocupações, sobre o estado de democracia customizada em que você cria bolsões de pessoas sem lugar. Não é só o lugar ter um espaço, uma casa, que o Boulos vai invadir, dar para todo mundo, cuidar. Não é isso, gente. Não é assim que funciona. É um lugar, um lugar simbólico, que pode ser tirado. Então, hoje, quando a gente vê São Paulo lotado de moradores sem rua, poucas pessoas fazem essa pergunta, e eu acho que isso, não sei se você concorda, isso começou em 2013. Porque, veja, em 2013, as pessoas, para começo de conversa, foram às ruas. para o bem, para o mal, direita, esquerda, bicicletas, ou tira a mão do meu bolso, elas foram às ruas. Foi uma crise da nossa cultura de condomínio. Baixou o muro. Eu quero olhar de novo quem está do outro lado, quem são essas pessoas com quem eu compartilho a cidade. Baixou o muro e eu acho que aí faltou mediação, faltou palavra, faltou imprensa, faltou formação política. Não basta você dizer agora, vamos lá, gente, põe todo mundo junto e vai dar certo. Vai dar muito errado. Mas, entre outras coisas, vai dar errado porque aqueles que foram para as ruas, não sei se você concorda, ficaram nas ruas no mau sentido do termo, perdendo empregos, foram precarizados, foram desalojados. E hoje a gente tem, poucos fazem essa pergunta, quem são os moradores de rua? Quem são essas pessoas? Qual a teoria que você tem de como a pessoa chegou nesse ponto? Em geral, como isso representa uma ameaça, você só quer se livrar, tira a Cracolândia daqui. Mas o que são essas pessoas? Isso tem que ver com democracia, tem que ver com reconhecer esses sujeitos enquanto sujeitos, enquanto sujeitos de palavra. Uma, um sobrevoo, vai dizer assim, olha, em grande medida são pessoas com transtornos mentais. São os antigos chamados loucos de rua. Olha só que incrível. Você desativa os equipamentos de saúde mental, você ataca as ONGs que dão suporte para pessoas com transtornos mentais. Você destrói isso. e daí você tem uma população de rua crescendo. Segundo lugar, são pessoas que perderam emprego? Uma coisa muito curiosa a respeito. Não só que perderam emprego, mas, pelo menos há algum tempo atrás, pessoas que perderam os dentes. Não sei se sabia, Guilherme, pessoas que perdem os dentes, principalmente os dentes da frente, de cima e de baixo, elas passam a ser imediatamente a condição de não empregáveis. Então, a situação é dramática, porque você não tem como se virar, você vai morar na rua e isso, vamos dizer assim, com o efeito de um desemprego sistêmico, neoliberal. Ex-presidiários, um número grande de ex-presidiários saem endividados das prisões, não tem o que fazer, vai morar na rua. menores abandonados ou instrumentalizados, você tem outros grupos. Ou seja, por que a gente não se ocupa em pensar que a ocupação do espaço público não é questão para a gente interessada em poder, em representatividade, em arrogância narcísica, é gente interessada em justamente dar a palavra e tornar esse espaço de todos para que ninguém precise morar na rua, para que ninguém precise ser. Alguns estão passando e tentando chegar mais rápido, enquanto outros estão ficando e ficando como parte de uma política, uma política antidemocrática, de uma política que a gente poderia chamar assim, vamos obstruir o espaço público, porque daí a conversa vai ficar tão difícil, vai ficar tão difícil, vai ficar tão perigosa, que ninguém vai querer política, todo mundo vai querer o quê? Antipolítica, polícia, vai lá e bate, joga água, segrega e assim por diante. Bom, a última questão respeito à radicalização da democracia, as observações do Boaventura, e eu achei muito legal, como a gente tem uma crise de representação, a gente dizendo assim, puxa, mas esses que estão lá não me representam, eles só representam os poderes que reproduzem em um mundo tal como ele é, e quem se mete com isso está mal intencionado, porque está querendo fazer a mesma coisa. Então, essa demonização do espaço público, da política, ela interessa a quem? Como se chamou? Os donos do poder, sempre, sempre. Bom, aí a gente, eu tenho perguntas também para você e para a Priscila, que é assim, por que que diante desse Estado, vamos dizer assim, de déficit de representação de negros, de mulheres na política, de periféricos, por mais que a gente invista, e eu vi você trabalhar pela candidatura coletiva das juntas, na eleição passada, por mais que a gente se dedique e diga, eu disse aí no meu programa, olha, gente, não sei que vocês vão votar, mas votem mulheres negras, votem mulheres negras, porque isso vai fazer uma mudança da representatividade. Zero. Mudou muito pouco o ponteiro, a coisa não se alterou como a gente gostaria, e aí a gente pergunta, como é que essa difícil democracia pode sobreviver a uma mentalidade, a uma sensibilidade que é, vamos dizer assim, incapaz de perceber o processo, incapaz de perceber, vamos dizer assim, uma certa perspectivação dos processos de representação e de como eles têm que se conciliar com os processos comunitários, com os processos de participação direta, com os processos que se chamam de radicalização da democracia. Eu acho perfeito o diagnóstico, quando a gente diz assim, mas como cura o negacionismo? O que a psicanálise tem a ver com o negacionismo? A psicanálise é uma teoria da negação, do começo ao fim. Começa com inconsciente, não é? Superconsciente, paraconsciente, é in, não, não consciente. Recalque, renegação, são todos os conceitos da genealogia do negativo, que tem a ver com a tradição crítica. Como é que a gente cura o negacionismo? Até a Lancer fez essa pergunta, dizendo, gente, na saúde mental, tem que juntar psicanálise, saúde mental, infectologia, epidemiologia, tem que juntar todo mundo. Essa ideia de, não, a minha teoria, o meu, isso aí é segmentação de consumo neoliberal. É perda da qual é o problema que nos constitui. Mas a solução para o negacionismo é radicalização da democracia. É radicalização não da acesso à palavra e ao debate sobre o que é ciência, o que é razão. Veja que um verdadeiro negacionista, ele nunca vai a debates, ele nunca vai aos nossos seminários lá na USP, ele não vai na escola Lauro Campos, ele não frequenta os lugares em que a palavra é posta em debate. e eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso momento. Espero que essa campanha ela prolifere debates, ela faça com que o antagonismo venha ao espaço público, que as ideias sejam postas e que a gente possa contribuir de alguma maneira com esse percurso. Mas vamos lá, estou falando demais aqui também. Vamos lá, Christian. Bom, também tem algumas questões, algumas, enfim, considerações aqui que eu gostaria que você e o Guilherme também comentassem. Eu vou também abrir para as perguntas que nós temos no chat da galera que está nos assistindo nesse momento. Mas eu quero começar, Christian, você faz uma aproximação interessante nesse capítulo da, enfim, não sei se é exatamente um conceito, mas, enfim, como nós temos a função de morte dentro das análises, as considerações na função de morte com essa gramática das negações como você coloca. E algo que eu acho que também você já falou um pouco, mas eu gostaria que a gente abordasse um pouco mais, você vai dizer, bom, em alguma medida a função de morte ela aparece ou ela é introduzida nesse primeiro momento pós Primeira Guerra Mundial e é uma certa, um lugar de desumanização. Então a gente está falando de guerra, da posição, enfim, de uma desumanização. Dentro do, sobretudo do trabalho que eu faço, que acho que você também conhece um pouco, a gente passa, então, a pensar essa relação que a Europa entra em contato na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial sobretudo, com, enfim, esse processo que a gente está falando de fascismo, então a fascicização, o nazismo, que aparece ali na Europa desumanizando, então, parte da sociedade, mas a gente tem, se a gente pensar no Brasil, esse processo, então, desde o período da escravização e que você considera para poder pensar, então, historicamente em como, de alguma forma, essa não humanização, em como é uma atualização, digamos assim, dos processos de sofrimento, dos processos de negação, e que, se a gente está falando de negação, a gente está falando de repetição, se a gente está falando de função de morte, nós estamos falando de repetição, também repete num lugar de negação da história, negação exatamente das possibilidades de reparação e, obviamente, dos processos que poderiam culminar exatamente na transformação, um outro nome que nós temos para a nossa live de hoje, que também está dentro do seu livro, além do negacionismo, a gente também está falando de resistência, e a palavra resistência dentro da psicanálise, ela traz ali um jogo também, resistência, pensar aquilo que possa vir como transformação, mas também, e aí eu vou recuperar a tese do Guilherme para poder pensar resistência a partir de um outro lugar dessa possibilidade de implicação no processo de transformação social e radical, ou seja, de não negar o processo, de não repetir a partir de uma possibilidade de transformação radical da sociedade e que aí eu acho que a gente pode pensar numa virada, pensar democracia dentro da nossa sociedade, enfim, não só da nossa sociedade, mas sobretudo da história do Brasil, nós temos aí exatamente a negação da democracia, negação da democracia para as pessoas, enfim, negras, para as pessoas indígenas, enfim, negação inclusive da humanidade, dessas pessoas que você estava dizendo, que estão em condição de rua, que estão exatamente expurgadas exatamente dessa, estão nas franjas dessa sociedade ou estão mesmo pensadas estrategicamente para que elas não possam participar ativamente e estarem numa posição de democracia, ou seja, nós não temos uma democracia. Então, eu queria fazer esse comentário para vocês, acho que a gente tem muitas questões aí dentro do livro do Christian que traz exatamente essa ponte e aí vou também aproveitar e fazer umas questões aqui do chat que a gente vai comentando no tempo que nós temos. Então, a primeira questão é do Matheus Mota, o negacionismo nega também o direito como ciência, daí a razão da guerra, as drogas como lei justa. Então, falando sobre o que a gente vê atualmente diariamente na Tracolândia, em vários espaços ali, como acham que a guerra às drogas atua na manutenção da atual estrutura social hierárquica? Então, pensando aí sobre esse grupo que está em condição de rua, não só a guerra às drogas, mas enfim. Uma outra pergunta que eu acho que é bem interessante é da Ana Prado, o que falar da servidão voluntária em contradição à democracia e à cidade sobre o aspecto da psicanálise? Então, pensar aí considerações respeito da servidão voluntária. E a Ana Gritel pergunta, aqui, Ana, antropóloga, obrigada por esse debate fantástico, como podemos enfrentar os negacionismos e defender a ciência nos mantendo críticos ao poder hegemônico e colonial da própria ciência moderna? O Christian já pincelou, falou um pouco sobre a importância, enfim, quanto o livro dele vai trazer exatamente a importância de a gente recuperar a palavra, a palavra a partir também da defesa, enfim, dessas considerações. Vamos lá? Vou fazer umas colocações rápidas e depois passo para o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? A gente, acho que está com o tempo meio curto, a gente vai encerrando. Então, essa pergunta sobre a ciência, acho que ela entra no que a gente falou sobre a negação, que a Priscila colocou sobre a história, é muito raro a gente ver debates sobre a ciência que levem em conta a história da ciência. A representação popular associa a ciência com só o último capítulo. Quer dizer, aquela saber-poder investido de racionalidade que eu tenho que obedecer, uma das poucas que ainda restam, sem discutir porque eu estou diante de um especialista, então ele coloca isso e eu tenho que acompanhar essa última versão. Eu acho que isso me parece profundamente ideológico, no sentido de que a ciência não é imune aos interesses. A ciência não é imune a quem a financia, a ciência não é imune a sua própria história, que privilegiou alguns cientistas, algumas vozes, em vez de outras, porque privilegiou a educação de alguns em vez de outros. Por isso, diria assim, de novo, o antídoto Boulos, a ciência não existe, existem as ciências. Há ciências como o quê? Como estrutura de debate, como estrutura de diálogo. Então, o que me parece pernicioso nesse campo é aquela atitude daquela que quer ser o var da ciência. Sabe o var? Eu tenho a ciência, mas eu sou aquela que tem o vamos pôr na televisão e é gol do Corinthians. Valeu, porque eu falei que valeu. Isso é bem lamentável e isso faz parte dessa inflexão do neoliberalismo a produzir regras de condomínio, regras de consenso, que são os nossos consenso, e daí a gente vai multiplicando isso. Ciência precisa de consenso, mas acho que um dos motivos que levaram essa suspeita, vou chamar, popular sobre a ciência é a descoberta, é a intuição de que ciência não é consenso, de que ciência é debate, mas não é qualquer debate. Ah, se vale debate, então eu vou vir com os meus anjos, eu vou vir com pré-Darvin. Não é bem assim. Uma conversa, ela tem uma história. Se você não pensa a ciência com a história e com a multiplicidade, você vai repetir aquela que a gente já tem, que é a ciência que interessa a reprodução de poder. Mas tem a ciência que questiona a reprodução de poder. Qual das duas? Ah, a gente vai ter que ver no miúdo. A gente não vai saber de antemão, porque eu sou dessa linha, outra da outra linha. Não, aí é um debate aberto, e essa é a graça da ciência. Mas é também, a gente poderia dizer assim, a graça da literatura. Como dizia Antônio Cândido, direito à literatura. As pessoas precisam ter também direito à ciência. Isso, direito à ciência e direito à formação política. Não sei se o Guilherme concorda, mas eu tenho o famoso diagnóstico crítico do que aconteceu com as esquerdas. Educação, educação política, onde estão as escolas ligadas aos partidos. Quem conhece, alguém que dá aula, ensinando, pensando ali, dentro do partido. Isso não, porque no partido o lugar é de não pensamento, é de obediência, é de não criação, é de não ciência. Isso está profundamente errado e dá para mudar. Guerras, drogas, acho que é uma expressão que eu já debati em outros lugares, é uma expressão equívoca. até mesmo o Clinton, o Fernando Henrique Cardoso, que apoiou esse negócio lá nos anos 80, todos eles voltaram atrás. A ideia de que você vai fazer uma operação de prender todo mundo, tolerância zero, deu muito errado. Isso só aumentou a gente nas prisões. Isso é cientificamente equívoco. Vamos ler lá as pesquisas do Bruce, Alexander, o canadense, que mostrou que a dependência é mais um fator de qual é a riqueza e qual é a sua vinculação com o ambiente onde você está, com a cultura onde você vive, do que o objeto vai tomar conta do seu cérebro. Qualquer objeto pode tomar conta do seu cérebro. No videogame, há livros que você fica fanático por eles. A dependência não é a demonização do objeto. Eu acho que aí a gente tem que mudar completamente nossa política de tratamento das drogas, voltar ao que tem de mais moderno, ciência nesse sentido, que é redução de danos, que é uso controlado, que é lugares saneados, que é liberalização de consumo e terminar de criminalizar o usuário. hoje está tudo errado. É uma sequência de erros que tem que ver com esse estado de anti-ciência, anti-política, que tem que ver com a pergunta da Pri e também sobre a servidão voluntária. Essa repetição histórica da escravidão é a repetição histórica de quem pode ler, de quem pode ter acesso à palavra espaço público, é a repetição histórica da negação da própria história, é a negação, inclusive, de como a escravidão foi empreendimento comercial, é um empreendimento que já existia, mas que foi potencializado pela invasão holandesa, pela tomada de Luanda, pela criação de um tráfego, um sistema, traz o escravo, financia o produtor de cana, vinde o açúcar na Europa. Acho que a gente tem que pensar a luta contra a escravidão hoje, contra a segregação, o racismo, como um fenômeno cultural, psíquico e econômico. Um fenômeno que precisa de mais ciência, de mais história, de mais democracia para ser enfrentado. Guilherme. Pronto. Não, muito bom, Cristiano. Estava aqui escutando e anotando. Eu vou, até pelo nosso tempo, eu acho que você respondeu perfeitamente as questões que vieram do chat, eu queria pontuar duas questões que apareceram também na tua fala e que a Priscila levantou uma delas. uma é a história qual é a especificidade brasileira nessa história toda. Porque, ok, você tem uma onda de extrema-direita no mundo, essa onda se alimenta de antipolítica, essa onda tem métodos comuns. Eu me lembro de conversar com um amigo espanhol que descrevia qual é a técnica do Vox, que é a extrema-direita espanhola, que surgiu agora, um partido novo que não tem cinco anos. para ganhar as eleições e são os mesmos métodos, as mesmas palavras, a mesma tecnologia utilizada no Bolsonaro. Você vai ver o Orbán, você vai ver o Brexit, você vai ver o Trump. Ou seja, tem uma gramática, tem uma gramática comum da extrema-direita. Qual é a especificidade brasileira? Eu não sei, para mim, me marcou muito, se vocês assistiram a série Black Mirror, o episódio Um Momento Aldo, do Ursinho Azul, o Ursinho Azul da pulsão de morte. Ali, eu acho que, primeiro, tem a dimensão dessa pulsão de morte na antipolítica. Agora, qual é o alvo? Eu acho que o alvo brasileiro tem essa especificidade de ser estritamente a política. Porque o alvo, pega o alvo da extrema-direita europeia e o alvo do Trump, tudo bem, você falava da política, dos privilégios, dos políticos, do sistema que não funciona, toda essa coisa, mas você tinha um alvo concreto nos imigrantes. Quem está prejudicando a tua vida são os imigrantes. Quem roubou o teu emprego lá em Houston, no meio oeste norte-americano, são as indústrias chinesas, ou são os mexicanos e os latinos que vieram aqui e estão trabalhando por dois dólares a hora. E na Europa, a mesma coisa, com os árabes, com a turma da Europa Oriental, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Então, como que se traduziu o inimigo nessa mesma gramática da extrema-direita? O inimigo ficou estritamente na política. Por isso, eu acho que a coisa da antipolítica aqui foi muito mais devastadora do que em outros lugares. E isso, ele estabeleceu uma relação perversa com aquilo que você falou da negação do Estado através da economia. Porque, veja, por que a tua vida piorou? A tua vida piorou porque esses políticos corruptos roubaram o dinheiro e pioraram a tua vida e aí não tem emprego e o Brasil faliu e aí a saúde está uma porcaria e a educação está uma porcaria. Então, você estabeleceu quase uma equação de equivalência entre política, Estado, corrupção, piora da vida das pessoas. Então, o alvo aí se tornou o Estado e a política, o que criou quase que uma excrescência. Aí foi o, digamos, o ornitorrinco que surgiu no Brasil, que é o Bolsonaro, que adotou o mesmo discurso e a roupagem nacionalista da extrema direita europeia e norte-americana sendo ultra-liberal e entreguista. O Trump é muito mais nacionalista que o Bolsonaro. O Orbán é muito mais nacionalista que o Bolsonaro, porque existia uma lógica no discurso deles que era nós precisamos defender a indústria nacional contra os chineses, nós precisamos fechar as fronteiras e construir um muro contra os mexicanos, nós precisamos fechar as fronteiras europeias e vamos sair da União Europeia para o Reino Unido ficar para os britânicos. E eles adotaram, e aí era a lógica contra o globalismo e tudo isso. E aí, quando você vê, o Olavo de Carvalho, ele era doido, mas nem tanto. Eu não tenho. Deus ou sei lá, eu quem te falo. Ou com gênero. Mas o fato é o seguinte, quando ele criticava o Bolsonaro por algumas medidas, é porque ele acreditava, de fato, ele vivia nos Estados Unidos, então ele estava naquela lógica da extrema-direita do Norte, que era nacionalista, de fato. Tinha um certo viés nacionalista. O Bolsonaro, não. É um casamento da extrema-direita com o ultraliberalismo, com o neoliberalismo, com o globalismo, nesse sentido, nos termos deles, mais perverso. E aí, o negócio, todo o alvo ficou na política. e aí é muito o momento alto. Você vê e aquele episódio, sei lá, é de 2012, 2013, ele tem um forte elemento profético de uma pulsão de morte dirigida totalmente contra a política. Como é que é o episódio? Conta, pessoal, Guilherme. para quem não sabe, o Aldo é o seguinte, tem um criador que cria um urso virtual azul e esse urso se torna um personagem de televisão e depois esse urso é refletido numa tela e ele fica perseguindo num caminhão móvel com essa tela de LED e tem um cara que mexe com o urso e fala com o urso perseguindo o político. um político que era um tranqueira mesmo, era um oportunista lá e tal, mas fica xingando e fala todo tipo de impropérios e baixa o nível do debate e ironiza e não permite que o debate aconteça. E, a partir daí, o Aldo, depois disso, se torna um fenômeno e o Aldo, que é esse urso, inclusive o cara que fez, que criou o Aldo, que falava o nome do Aldo não aceita o nível de baixaria que chega, tiram ele, botam o outro, mostrando que é uma questão muito acima de uma figura e tal, é uma funcionalidade e o Aldo concorre, vira um candidato, o urso vira um candidato, o urso azul, não ganha, mas tem uma votação muito expressiva e, enfim, sem maiores spoilers, esse é o negócio do Black. Agora todo mundo conhece o urso, já viu o urso. o Aldo. Mas, enfim, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar, Christian, sobre a especificidade da antipolítica brasileira, que tomou várias dimensões, o Bolsonaro é uma dessas dimensões, o Bolsonaro é uma antipolítica de farda, o que você chamou do chefe guerreiro, alguém que vai lá, tal, se impor, o salvador da pata. você teve o Dória, que foi uma antipolítica de terno, de mocassim, é o cara que vai, não, o gestor, eu não sou político, eu sou gestor, o Bolsonaro não é político, ele é militar, e por aí vai, você tem várias versões do mesmo fenômeno. E uma segunda questão que eu queria apontar, a Priscila trouxe essa questão da minha tese de mestrado, e também apareceu na fala do Christian, que é a importância que tem o engajamento, quer dizer, nós estamos falando de uma, o pertencimento, o engajamento, a incorporação coletiva, quando a gente fala de uma epidemia de depressão, de ansiedade, e aqui, sem entrar no debate do quanto isso também é produzido pela indústria farmacêutica para vender remédio, um hiperdiagnóstico que se tem aí. Mas, de fato, você tem, a partir do desenraizamento, da diluição das relações comunitárias, que é o que caracteriza a nossa sociedade urbana contemporânea, o que é São Paulo? São 12 milhões de pessoas sozinhas no meio de uma multidão. As pessoas, o vínculo de você conhecer o vizinho, de você ir lá e pedir um, sei lá, eu, uma xícara de arroz para poder fazer porque faltou ou qualquer coisa, esse vínculo vai se perdendo. Ele ainda se preserva nas periferias, ele ainda se preserva nas periferias, mas cada vez menos, porque a lógica é a lógica do medo. O outro, quem está do teu lado, pode ser uma ameaça. Então, a ameaça e o medo vão quebrando os vínculos de solidariedade, de pertencimento a uma comunidade. Isso é muito forte, ainda mais na lógica do condomínio. Quer dizer, quem conhece os seus vizinhos de prédio não se conhece, ainda mais para pedir algo. Então, isso existe, no movimento social, na forma de organização coletiva, você tem um processo de um re-enraizamento. E que eu percebi indo morar em ocupações e convivendo nas ocupações da forma mais direta possível. Eu me lembro do dia que uma senhora chegou para mim na cozinha coletiva de uma ocupação e disse... Olha, eu estava na cama, eu estava tomando todo tipo de remédio, o rivotril para dormir, o antidepressivo para acordar, e o estabilizador para não... Sabe, o antiepilético, eu estava tomando tudo, todo ali o coquetel. E ela falou, depois que eu vim para cá, eu joguei no lixo. Eu não precisei, nem voltei no psiquiatra para pedir a receita no postinho. Por quê? Porque se reconstruiu um vínculo de comunidade, de interdependência. Ela se sentiu importante porque ela estava lá ajudando na cozinha coletiva e isso era importante para outras pessoas. e as pessoas iam conversar com ela e demandavam ela e, a partir disso, esses vínculos de solidariedade que, no movimento social, têm muito a ver com cozinha. A cozinha é a base do processo de sociabilidade comunitária. As cozinhas solidárias, Christian, eu estou aqui em Porto Alegre hoje, fazendo uma live de Porto Alegre, porque vim inaugurar hoje a cozinha solidária do MTST de Porto Alegre. A cozinha não é só o espaço da alimentação, é o espaço do encontro, é o espaço da sociabilidade, é o espaço da fofoca, é o espaço da troca, é o espaço de tudo. E, no meio das cozinhas solidárias, começou a ter curso pré-vestibular, começou a ter aula de alfabetização, começou a ter sarau, começou a ter... Porque ali a comida socializa, ainda mais nos espaços populares, e nessas cozinhas coletivas, dentro das ocupações, e aí tem o espaço da Assembleia, tem o espaço do mutirão de limpeza, aí tem o espaço... E eu fui percebendo como aquela trama comunitária, como aquele vínculo comunitário que foi sendo reconstruído, o quanto aquilo despertava as pessoas. o quanto aquilo criava um potencial libertador tremendo, o quanto aquilo quebrava vínculos de humilhação, de invisibilidade, de autodepreciação de uma pessoa que estava lá, que estava morando de favor, que foi despejada, que chegou a morar na rua. Eu lembro de uma senhora que, na minha tese de mestrado, foi uma pesquisa qualiquante, a gente fez algumas entrevistas aprofundadas, e essa frase ficou na cabeça. Ela falou, eu me sentia pior que um chinelo de um real. Essa era a frase dela, uma senhora. E ela falou, depois que eu vim para cá, eu fui, eu estava na ocupação, ela é da ocupação da Andara, da Zona Leste de São Paulo, em São Mateus, e ela falou, eu estava lá e aí perguntaram, chegou a coordenação do movimento, eu estava lá querendo só cuidar do meu barraco e tal, chegou a coordenação do movimento, quem podia coordenar o grupo. E aí chegou uma coordenadora do movimento, viu que eu estava organizando lá um negócio do banheiro coletivo, falou que eu podia coordenar. Aí eu falei, mas eu não sei nem ler e escrever. E aí a coordenadora do movimento falou, não, isso não importa aqui, importa que você falou uma coisa e todo mundo ouviu e foi lá fazer o banheiro com você. E ela falou, o quanto esse contato e essa troca de palavras mudou a vida dela e fez com que essa pessoa hoje se tornasse uma ativista, uma militante que não estava só pensando na casa dela e que está e abriu outros horizontes e ela se tornou a liderança da comunidade da comunidade. Então tem o resgate dessa dimensão comunitária e quando a gente fala de democracia participativa, isso não é só de cima para baixo, isso também é de baixo para cima. Isso não é só pegar fórmulas determinadas de participação institucional, porque funcionou na Suíça, porque não sei o que e teve tal experiência e fazer. Isso é também transformar o saber e a prática que vem dos movimentos sociais e comunitários em políticas públicas institucionais. Eu fiz uma provocação e concluo com isso ao Lula, que ele foi almoçar numa cozinha solidária do MTST lá em Santo André há uns três meses. E aí a gente conversando com o meu Léo, eu falei, porra, Lula, isso aqui tem que virar política pública, mas não é o bom prato. Isso aqui tem que virar política pública com o governo federal dando subsídio para que quem está na comunidade, os movimentos sociais, as associações comunitárias, façam a gestão desse processo, porque é quem está ligado ali. E aí a gente tem uma dimensão de participação em que o Estado deixa de ser o vilão ideológico da coisa e você começa a aproximar essas experiências populares da gestão pública do Estado, a partir do que essas experiências já demonstraram de capacidade de gestão popular. A mesma coisa na moradia, Christian, porra, você pega a Casa Minha Vida Entidades, que foi os empreendimentos de moradia feitos pelos próprios movimentos sociais, são muito melhores, tem muito mais qualidade, o tamanho é muito maior do que os feitos pelas empreiteiras, com o mesmo dinheiro, com o mesmo valor, e tem um pertencimento porque as pessoas fizeram aquilo, elas construíram, vai ver dez anos depois quem vendeu o apartamento e pega um condomínio padrão, tem ali essas coisas. E aí é o caminho de mão dupla, é o movimento social e as práticas comunitárias tomando os espaços de poder de Estado. E não só o que aconteceu e que foi muito ruim para a esquerda, que foi a domesticação dessas práticas comunitárias e de movimentos sociais pela lógica da institucionalidade do Estado. A lógica popular tem que entrar no Estado e não o contrário. Mas paro por aqui. Perfeito. Obrigada, Guilherme. Bom, vou pedir as considerações finais para o Christian também, para nós irmos ao final do nosso debate, do nosso encontro, acho que os temas são muitos mesmo, teremos mais um encontro ainda sobre o debate sobre latê-democracia, e espero em muitos outros espaços podermos discutir então e construir efetivamente essa democracia. Bom, Christian, considerações finais? Só um pequeno adendo a esse ponto de como a ideia de instituição tem essa dupla valência. Por um lado, ela é um caminho para o coletivo, para o comum, comum que ganha força, vamos dizer assim, de lei, ganha representatividade, mas que, por outro lado, a gente precisa escutar a comunidade, inclusive porque é mais barato, é mais inteligente, é sensato. Recentemente participei de um debate sobre construção em São Paulo, e eu não entendi nada sobre isso, mas o primeiro slide era assim, quem é que consegue ter um arquiteto para fazer a planta e etc., paga os impostos, 20%, 30% de São Paulo. Onde é que isso se aplica? O centro. E o resto? Cria a base do puxadinho, do mutirão, da extensão, e que, onde o Estado é percebido como o cara que vai chegar lá e vai dizer que está tudo errado, que vai multar, que vai impedir, que vai achacar. Você tem uma excrescência que a maior parte do Estado, da cidade, mais rica do país, não consegue construir por si mesma, porque ela se bloqueia, ela se cria dispositivos de expropriação, utilização de terrenos para a exploração imobiliária, e, no fundo, voltamos à palavra. Quando é que a gente vai começar a escutar as cozinhas coletivas, quando é que a gente vai escutar as pessoas que estão ali criando soluções há décadas, e, em vez de incentivar essas soluções, nós vamos chegar com o nosso saber instituído e criar uma política que, no fundo, é predatória para as comunidades. Eu acho que isso é uma observação muito feliz e queria terminar com uma observação do querido Jurandir Freire Costa, num debate lá nos anos 80, quando se dizia, em termos de psicoterapia e de saúde mental pública, olha, a psicanálise tem que ficar de fora, porque a psicanálise é muito cara, é muito elitista, ela é muito longa, ela exige uma série de coisas, para as pessoas simples, a gente tem que dar algo mais prático, algo mais barato, ou medica, ou faz intervenções de grupo, não porque o grupo seja menos interessante, mas simplesmente porque a ideia do grupo é que você atende mais gente no pacotão e tal. O Jurandir falou, olha, isso aí é a reprodução da segregação, quer dizer, é a produção de um ter o cuidado para a classe rica, para os favorecidos, e tem o cuidado para aqueles que não podem, quer dizer, quando eu estive lá com você na ocupação Carolina Maria de Jesus, comendo camarão, vendo lá o filme do Marighella, muita gente aqui no chat dizendo, ah, vocês querem virar pobres e vocês vão, enfim, viver sobre o mesmo padrão de consumo, eu digo sempre, não sei se você concorda, mas é camarão para todo mundo. Essa ideia de que você tem que privar as pessoas daquilo que é melhor, porque é mais caro, não, vamos fazer algo que seja de qualidade, mas que seja junto com os outros, junto com aqueles que estão excluídos, junto, escutando eles, fazendo, bom, esse é o comum. Fora disso, é defesa do seu, não é? Mas é isso aí, eu acho que queria te agradecer, Priscila, Guilherme, ótimas colocações e ao pessoal que participou aí no chat. Bom, Guilherme, suas considerações? Não, só agradecer, agradecer ao Christian e recomendar para todo mundo que está assistindo a gente, leiam o livro do Christian, de Lacanha, a democracia, sensacional, o Christian representa o campo do que a gente tem de melhor na psicanálise brasileira e nessa perspectiva autêntica, verdadeira, sincera de ligar a psicanálise aos movimentos sociais. Tamo junto. Bom, muito obrigada, muito obrigada, Guilherme, muito obrigada, Christian, a todas, todos e todos que estão aí nos assistindo ao vivo, obrigada a equipe da Boa e Tempo também, por mais esse debate, e vamos aí para a construção do poder para o povo, é aí que a gente vai ter a verdadeira ou, quiçá, alguma democracia. Até mais, gente. Tchau, gente. Valeu, valeu, Priscila. Até mais, Guilherme. Até domingo, Guilherme.